Oi, tudo bem? Eu sou o Tegon Júnior, eu estou aqui para ajudar você a eliminar a gastrite e o refluxo de forma 100% natural e hoje eu estou aqui para dar uma dica de excelente bebida que você pode estar utilizando logo de manhã para começar o seu dia da melhor forma possível. Então, como você já sabe, tomar uma água com limão logo pela manhã é uma excelente forma de alcalinizar o corpo. Eu vou estar ensinando para você aqui uma forma de deixar essa água com limão ainda mais poderosa para desintoxicar e carregar o seu corpo com antioxidantes, preparar o seu organismo para ter uma excelente digestão para que você tenha um ótimo dia. Então, além do limão, eu vou acrescentar aqui o gengibre em pó Eu vou acrescentar também a espirulina A espirulina é uma alga rica em antioxidantes Possui propriedades anti-inflamatórias Que vão ajudar aí no seu corpo a ter saúde e a se recuperar se estiver tendo algum problema A clorela, que é uma planta unicelular, tem propriedades desintoxificantes Então, ela ajuda a eliminar do seu corpo diversas toxinas, inclusive metais pesados Então, eu vou acrescentar ela aqui também Para melhorar o sabor, eu vou estar utilizando aqui o stevia, que é um adoçante natural E vamos lá, colocar água Deixa eu mexer aqui um pouco Estou completando aqui com a minha água alcalina E pronto, aqui você tem uma bebida rica em antioxidantes Que vai ajudar a desintoxicar o seu corpo e preparar você para ter um excelente dia Eu fico por aqui e adeus a dia